Bom dia a todos, é um prazer estar com vocês aqui para compartilhar os destaques do resultado do segundo trimestre de 2019, 10 maios, e já antecipadamente obrigado pela participação de vocês aqui nesse call. Bom, vou começar comentando sobre os destaques financeiros e operacionais do segundo trimestre de 2019, que estão aí no slide 2. O faturamento bruto continuou com um crescimento muito forte, 23,9% em relação ao segundo trimestre de 2018, e atingimos aí um recorde de 684,3 milhões. Eu gosto de destacar aqui que o nosso relacionamento, sempre muito próximo com os parceiros financeiros, contribuiu mais uma vez de forma importante para essa evolução. A nossa receita de resgate aumentou 33,7%, como resultado de uma maior demanda por passagens aéreas no período, e aqui acho que vale o destaque que apesar do cenário desafiador nesse último trimestre, o ótimo trabalho das equipes aqui de CRM e Price, juntamente com o nosso modelo de precificação dinâmico, nos permitiram manter os patamares históricos da margem de aéreas de resgate, que atingiu 41,6% no trimestre. Uma expansão de meio ponto percentual em comparação com o mesmo período de 2018. Por conta do cenário macroeconômico e a queda da Selic, o resultado financeiro foi 13,3% menor em relação ao mesmo trimestre de 2018, e atingiu 33 milhões de reais. O lucro líquido, outro destaque importante, foi de 155,7 milhões, 36,4% maior em comparação no mesmo trimestre do ano passado, e traduz o nosso compromisso com o crescimento, rentabilidade e geração de valor para os acionistas. Continuando, passando para o slide 3, na semana passada anunciamos dois novos parceiros aéreos, a TAG e a AeroEuropa, ampliando assim o número de parceiros aéreos da Smiles para 20, liderando essa oferta agora de voos para a Europa e África e reforçando o compromisso de diversificação do nosso negócio. Além disso, estreitamos o relacionamento com a South African Airways e, a partir de agora, o viajante também acumula milhas Smiles quando voar com a empresa. Passando na sequência para o slide 4, a gente mostra aqui todas as 20 companhias aéreas parceiras da Smiles, que juntas oferecem voos para mais de mil destinos do mundo. Então, a gente fica realmente com uma votação bastante completa para o viajante, que sempre foi o nosso principal foco. Passando para o slide 5, ainda falando dessa ideia de universo do viajante, ou seja, de jornada do viajante, nesse trimestre fechamos uma parceria com a Greyline, que é líder mundial em excursões, passeios e transporte, que possui mais de 2.500 produtos em todos os continentes. O cliente poderá tanto resgatar com milhas, quanto acumular milhas caso pague os passeios com cartão, cartão de crédito. Um modelo semelhante que temos hoje com hotéis e aluguéis de carros com a localiza Hertz. A parceria já está operacional, disponível no nosso site para todos os clientes e amplia as opções de produtos de entretenimento e soluções em viagens, tornando a Smiles uma plataforma ainda mais completa para a jornada do viajante. Seguindo adiante, no slide 6, gostaria de falar um pouco das novas funcionalidades no aplicativo da Smiles. A partir de agora, o viajante, o nosso cliente Smiles, vai poder efetuar transferência de milhas através do aplicativo e algo que era uma demanda que a gente tinha importante, que é consultar as promoções. A gente é uma companhia que faz bastante promoções e a partir de agora ele pode gerenciar qual promoção ele está participando ou não através do aplicativo. A gente facilita muito a vida do nosso cliente e dá para ele uma experiência cada vez melhor no nosso aplicativo, que sem dúvida nenhuma é o mais completo da indústria. Então, a ideia é sempre e constantemente avaliar melhorias na plataforma para que a gente possa entregar uma experiência ainda melhor para o cliente. Os índices de resgate de passagens através do nosso aplicativo têm crescido mês a mês e têm demonstrado um sucesso a nossa estratégia de focar bastante relacionamento através do nosso aplicativo. Seguindo para o slide 7, eu queria dividir com vocês algumas novidades da Smiles Argentina. Nesse trimestre lançamos os produtos Clube Smiles, um produto que a gente foi pioneiro aqui no Brasil e também agora lançamos na Argentina, que assim como aqui no Brasil permite o cliente acumular as milhas mensalmente através de uma assinatura e além de outras vantagens como benefícios de descontos e promoções diferenciadas para quem é membro. Outro produto que também lançamos na Argentina foi o compra de milhas. Então, a partir de agora, os clientes da Smiles Argentina vão poder comprar milhas e se precisarem acelerar o seu acúmulo de resgate de passagens aéreas. Além disso, estreitamos ainda mais o nosso relacionamento com os bancos parceiros naquele país, iniciando ações focadas em engajamento junto aos bancos parceiros locais. Hoje, a gente tem parceria com a American Express, o Banco Patagônia e estamos aí e em breve implantaremos o Galícia, o Banco Galícia, que tem o programa Quero, que é um dos maiores programas locais da Argentina. Esses produtos acho que mostram o nosso compromisso de seguir na esteira da canada de viajante, tanto no Brasil quanto na Argentina. Ou seja, oferecer para esse cliente argentino essas funções que a gente oferece aqui no Brasil. Uma estratégia aqui no Brasil se mostrou muito vencedora, que vamos também na Argentina no mesmo caminho. Agora, passa a palavra ao diretor financeiro em relações com investidores, Marcos Pinheiro, que irá falar mais detalhadamente sobre os resultados. Muito obrigado. Obrigado, André. Bom dia a todos. Então, vamos seguir aqui no slide 8. Eu queria aproveitar a oportunidade para convidar os 150 espectadores que a gente tem aqui e dar uma olhada na parte esquerda superior do slide. Se vocês não conhecem Florianópolis, está aí o nosso convite. Por favor, assinem o Clube Smiles e emitam aqui a sua passagem de São Paulo para Floripa por Módicas 3.800 milhas, ajudando a gente aí a, mais uma vez, entregar mais resultado. Olhando o resultado do próprio trimestre, como o André falou alguns slides atrás, esse material aqui está apresentando o faturamento da companhia. A gente totalizou cerca de R$ 684 milhões de faturamento nesse segundo trimestre, uma evolução sequencial superior a 9% em relação ao último TRI e, quando comparado com o ano anterior, cerca de 24%. Passando para o slide 9, mais uma vez, eu queria ressaltar aqui que o churrasco da turma do Porto Alegre é boa. Se vocês também quiserem conhecer o Porto Alegre, a gente facilita essa exploração gastronômica para vocês. Com relação à margem de reta de resgate, que é o tema principal aqui do nosso slide número 9, vem um pouco mais da consistência na entrega dos nossos resultados. A gente conseguiu, mais uma vez, trabalhar de forma muito eficiente com o nosso grupo que faz pricing e CRM para entregar uma margem em patamares bastante consistentes com o que a gente vinha entregando nos exercícios e trimestres anteriores. Não obstante, um cenário muito mais difícil do ponto de vista competitivo, como todos vocês sabem. Eu vou convidá-los mais uma vez para o slide seguinte, o número 10. E aqui eu queria somente destacar o tamanho do lucro líquido da companhia nesse segundo trimestre. A gente fechou o trimestre com cerca de 156 milhões de reais de lucro líquido. Mais uma vez, uma evolução sequencial positiva superior a 9%. E quando comparado ao ano anterior, uma evolução bastante expressiva aqui de 36%. Mas vocês têm a memória de que o segundo tri de 18% foi atipicamente baixo por conta da receita bastante fraca de breakage naquele período. Mas, all in all, o resultado continua em linha com o nosso compromisso de fazer uma gestão onde há a criação de valor aqui na Smiles e o nosso compromisso de continuar cada vez mais engajando mais clientes e conquistando cada vez mais a preferência desse público que gosta de voar. E para agora não perder o meu costume novo, eu queria também convidá-los para conhecer Brasília. Quem não foi, pode ir. Tá bom? Eu não vou ficar falando muito aqui com esses slides e eu vou deixar vocês fazerem suas perguntas que nós muito alegremente responderemos. Obrigado. 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 Obrigado.